Eu vou te dar de novo, lá, 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 lá Eu vou te dar de novo, lá, 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 lá Ó, viu? Eu vou te dar de novo, lá, 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 lá Vem! Ficou a boninha do farol É show! Eu vou fazer de você O meu bebê 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 Canta comigo Vou te botar no colo Dá dois carinhos Ó, meu bebêzinho Você vai gostar Eu vou te dar banhinho Te botar calquinho E agora essa galera vai bater na palminha em cima Eu vou te dar Eu quero ouvir Com o meu bebê Eu vou te dar Eu quero ouvir Com o meu bebê Eu vou fazer de você Eu vou fazer de você O meu bebê O meu bebê Eu vou fazer de você O meu bebê Vou te botar no colo E dá meus carinhos Ó, meu bebêzinho Você vai gostar Vou te dar banhinho Te botar calquinho E pra ficar gostoso Eu quero ouvir só a foto de vocês Eu vou te dar Eu quero ouvir 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 Eu quero ouvir